Aqui o barreiro Ó Ó O caminhão esgotou pra onde ele jogou Ó a situação Ó aqui ó, que é esgoto Aí ela vai todinha pra aquele barreirinho ali Ó Vem daqui Ó Aqui ó, deixa eu vir aqui Pra o roçado Ó a água correndo Vou aqui agora, ó O roçado é o milho Ó Tá vendo? O milho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela vem desse outro lado aí Dessa cerca, onde tem esse avelã Tá vendo? Tá vendo?